Música Roberto, com esses resultados, o Cruzeiro permanece na liderança, né? Já que o Inter também perdeu para o Santos, lá na Vila Belmiro. E depois dessa décima rodada, mais dois técnicos caíram. O Dario Pereira, do Pai Sandu, perdeu demissão. Depois dessa derrota, aí para o Curitiba. O time agora é o vice-lanterna. E também o Candinho, perdeu demissão do Goiás, que é o próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. Você acha que é bom para o Cruzeiro isso, o time vir com um novo técnico? Ou você acha que não? Pelo contrário, o time vem mais motivado. Motiva, né? Pela história, a gente observa isso sempre que sai um treinador depois de uma sequência de derrotas, e a situação do Goiás é muito complicada. O técnico, ele é o responsável por tudo, né? Ele sempre paga a conta. E isso pode motivar um novo treinador, pode vir até ser um treinador com auxiliar técnico, como é muito comum, mas isso motiva sim. Não é um... o Cruzeiro dificilmente vai poder tirar vantagem disso. Vai tirar vantagem sim, de ser um time superior, muito melhor do que a equipe do Goiás, e jogando dentro de casa, ao lado da torcida. Essa eu acho que é a grande vantagem do Cruzeiro. E a nossa pesquisa de hoje é sobre o Cruzeiro. O time da Toca sem Alex é um time comum? Vamos com as participações. Aqui o José Maurício, do Barra Industrial. Se o Cruzeiro fica vulnerável sem o Alex, mas o time jogou bem ontem, principalmente no segundo tempo. O Leonardo de Mariana diz que o time do Cruzeiro sem o Alex é um time comum, que a estrela do time celeste é o Alex. A Mônica, do Floresta, está te perguntando, Roberto, o que você achou da saída do Alexandre Calil? Eu acho que o Alexandre Calil é um dirigente passional, ele é, antes de mais nada, um torcedor do Atlético. Acho que vai fazer falta. O Minas apresentou hoje a nova equipe de vôlei masculino. As novidades são o levantador Ricardinho, o oposto Geovane e a volta do atacante André. Volta à minha casa, é um lugar que eu conheço, trabalho já, estou muito feliz de voltar. Encontrando uma seleção aqui, né? É, realmente, é uma seleção, um time vencedor e estamos aí de volta para poder buscar novos títulos. Fico feliz de fazer parte dessa seleção, desse clube tradicional que preza muito pelo esporte, que ajuda, apoia muito, eu fico muito feliz de estar pela primeira vez em Belo Horizonte como um atleta de um clube. Uma equipe de tradição, mas eu acho que é importante isso, né? É uma nova etapa, assim, da minha carreira, que eu quero passar aqui e quero deixar registrado meu nome aqui também. Então, eu pretendo ajudar aí para que realmente continue essa fama toda aí do Minas Tênis, né? Do Fiat Minas, quer dizer, agora o Telemig Minas, quer dizer, acho que tem uma tradição muito grande no vôleibol e eu vou tentar fazer história também. Tá certo, vamos com mais participações aqui. Aqui a Olga, do Serra Verde, está dizendo que o Cruzeiro tem uma equipe muito boa, não é dependente do Alex, mas ele faz falta, que o Luxemburgo deveria ter colocado o Márcio desde o início. O Paulo Cedo, do Padre Ostaque, se o Cruzeiro fica totalmente aleijado, que o Alex é a peça mais importante do Cruzeiro. E o novo técnico do Goiás é o Guga, que era do Paraná. E aí, Kuka? Motivação, né? Mas eu acho que o Cruzeiro é muito superior a esse time do Goiás, jogando aqui no Mineirão, com treinador, sem treinador.